Pessoal, hoje nós vamos aprender os erros mais comuns praticados pelos colecionadores mundo afora e eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi no meu começo de carreira de colecionador. Então, vamos lá aprender com a gente o primeiro erro. Música Bem pessoal, o primeiro erro é um erro bem comum, que é quando a pessoa vai preparar o substrato ela escolhe um substrato que geralmente encharca muito ou um substrato composto por apenas areia grossa, areia fina, pior ainda, ou até barro que é um dos piores componentes para o seu rosa deserto e a partir disso você vai ter dificuldades em manejar sua planta durante toda a vida dela enquanto ela estiver nesse substrato ruim. E no começo nós não sabíamos a importância de um substrato legal a gente fazia um substrato composto por muita areia a gente pegava até areia do próprio terreno lá do viveiro ou seja, isso era uma forma que a gente via de economizar porém saiu muito mais caro porque as plantas se desenvolviam bem mais lentos e a gente gastava bastante em fertilizantes, em produtos para melhorar a produção para melhorar a velocidade dela, para ela ficar mais bonita, mais gordinha e nada dava o resultado esperado porque o substrato em que ela estava, estava com o conceito errado. O substrato correto deve ser uma mistura leve, drenante, que seque totalmente em até 24 horas e que tenha no máximo 10% de matéria orgânica matéria orgânica pode ser humus, esterco, granja, dentre outros fertilizantes orgânicos então tudo isso você vai evitar com um substrato legal se você não quiser montar seu substrato você pode escolher alguns substratos próprios para rosas do deserto que já são consolidados no mercado e também tem um ótimo resultado. Pessoal, o segundo erro que eu vou falar aqui foi o pior de todos que eu já tive na minha vida foi o meu primeiro investimento para comprar rosas do deserto para comprar sementes de rosas do deserto foi lá no ebay foi minha primeira compra quando eu tinha passado na faculdade conseguiu fiéis e aí retornaram o valor que a gente tinha pago no primeiro mês com esse valor da mensalidade fiz essa compra lá e a promessa era que seriam 8 mil sementes era mensalidade de medicina, então era caríssimo na época deu para comprar 8 mil sementes e a promessa do fornecedor é que eram todas flores lindas, dobradas estilo a surpresa que nós temos hoje em dia e aí eu comprei, consegui trazer essas sementes para cá consegui germiná-las legal apliquei a técnica de germinação, tudo bonitinho passei um ano cultivando com dedicação olhando diariamente para essas sementes esperando a primeira flor e para minha surpresa nasceu a primeira flor era uma rosa comum, singela eita, mas vai que é só uma, né? nasceu a segunda, a terceira, a quarta depois da décima eu perdi as esperanças todas as rosas que me venderam eram singelas, eram cavalos então, um erro muito ruim que eu aprendi na prática é você não acreditar em qualquer fornecedor você tem que ter fornecedores de confiança tem que conhecer a história deles tem que saber de onde vem as mudas de onde vem as sementes e assim investir o seu precioso dinheiro que você conseguiu com muito suor, com muito trabalho essa dica aí vale para qualquer pessoa que está pensando em comprar uma semente azul, como tem gente que cai nessa ainda que é fake que está pensando em comprar algo bem abaixo do valor de mercado geralmente é enganação tem muitas pessoas dando golpes na internet e eu já fui vítima de um em grande escala espero que você também não seja vítima de um compre de fornecedores de confiança que você conhece o trabalho e aqui na RDF você consegue também várias opções e todos com garantia aqui pela nossa empresa fiquem de olho no fornecedor fiquem de olho de onde vocês estão comprando pois vocês podem saber o resultado só muito tempo depois e não há mais o que fazer e um terceiro erro que eu não posso deixar de citar aqui que é um dos principais aí para quem está começando para quem está iniciando que não sabe nem o que significa essa palavra mas é não aclimatar as plantas que você compra, que você recebe que você transfere de um local para o outro pessoal, a aclimatação é algo que deve ser feito em qualquer vegetal e por qualquer colecionador ou produtor de plantas sempre que houver uma mudança de ambiente ela não pode ser mudada bruscamente de um local para o outro de um local mais sombreado para um local mais ensolarado ou vice-versa ou de um local que tinha muito vento para pouco ou vice-versa qualquer mudança de ambiente tem que ser gradativa para permitir a planta se adaptar àquela nova pressão ambiental então se você fizer isso um pouquinho de cada vez uma hora por dia mais no novo ambiente depois volta uma hora por dia mais no novo ambiente depois volta você não vai passar ela de três horas de sol por dia para sol pleno do dia para a noite todo dia você vai colocando ela no cantinho onde permita mais horas de sol e com isso as folhas vão se adaptando se aclimatando ao novo ambiente com isso a planta sofre bem menos e o desenvolvimento é muito mais fluido se você não aclimatar corre o risco de a planta até morrer por podridão por ataques de fungos porque ela vai ficar mais vulnerável e é a hora que as doenças oportunistas atacam então pessoal sempre ficar de olho na aclimatação seja no recebimento de plantas seja até numa mudança de ambiente dentro aí da sua casa dentro da sua coleção com a planta já dentro do vaso tá certo? então é realmente algo muito importante e eu já perdi muitas plantas até a Arábia com os Mr. Han muita coisa top devido a falta de aclimatação ou por confiar que o tempo ia ficar tranquilo que não ia chover que ia fazer um solzinho e aí não aconteceu e eu perdi as plantas então você pode evitar tudo isso aprendendo com os meus erros aqui né do passado e não perder plantas ou reduzir isso a um número baixíssimo e se você quiser saber um pouco mais sobre a aclimatação a gente fez um vídeo vou deixar o link aqui pra vocês e vocês podem se aprofundar mais e aprender a técnica correta para aclimatar suas plantas e perder cada vez menos exemplares aí do seu lantel da sua coleção se você é novo aqui no canal gostou do conteúdo aproveita pra se inscrever e pra você que já segue pra você que é novo curte esse vídeo aqui pois ele vai ser mostrado para mais pessoas que se interessam também pelo assunto de rosa do deserto isso vai ajudar nosso trabalho a ser mais divulgado então conto com a ajuda de vocês e também aproveitem para tirar todas as dúvidas aqui nos nossos comentários um grande abraço e até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto